Esconta o pranto num sorriso Chegou a hora, vou dizer-te adeus Oh, ilusão e a esperança Oh, o seu amor que não me pertenceu Vou pela rua desta vida E já nem sei pra onde vou Pra onde vou Talvez na curva todo estilo Eu queimite o que você negou E no silêncio do passado Você verá que o meu amor Seria o mundo do seu mundo Por que você não meditou Esconta o pranto num sorriso Chegou a hora, vou dizer-te adeus Oh, ilusão e a esperança Oh, o seu amor que não me pertenceu Vou pela rua desta vida E já nem sei pra onde vou Pra onde vou Talvez na curva todo estilo Alguém me dê o que você negou Amor 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 A CIDADE NO BRASIL